Bom, bom dia, Lu. Sobre a participação da iniciativa privada, a nossa lógica é o seguinte, é justamente mudar essa lógica. Uma coisa que eu acabei não mencionando, que eu queria só mencionar rapidamente, a SPU, ela estava num processo, no governo da Presidenta Dilma, de fazer toda a sua transformação digital, super importante. O governo anterior, ele parou esse processo para focar no processo de venda. Eles fizeram um aplicativo de venda, que facilitava a venda, etc. Muito nessa lógica de simplesmente alienação do patrimônio. Vocês lembram que era até um certo mantra do governo anterior, essa alienação de patrimônio, sem nenhuma preocupação em utilizar isso para melhorar o patrimônio brasileiro. E a gente agora está justamente invertendo isso, fortalecendo essa área de transformação digital, de a gente poder ter um catálogo correto, sem nenhum tipo de erro no catálogo da SPU, etc. Só que a gente acha que algumas áreas, a destinação melhor para ela não é necessariamente habitação, nem necessariamente um equipamento social. E ela pode estar em um local extremamente valorizado, ela tem realmente um valor de mercado gigantesco, e a gente vai sim chamar o setor privado para participar nesses casos. E a lógica aqui é um instrumento que já tem sido desenvolvido no âmbito federal, que é não fazer alienação simplesmente para o recurso e para o tesouro. É fazer uma espécie de permuta. Claro que não é uma troca direta, você faz muitas vezes um leilão, só que o valor que é leiloado, a maneira como se paga o leilão é em obras, é em construção. Ou seja, eu troco patrimônio por patrimônio. Um patrimônio que ele não tem uma utilização essencial, melhor para o setor público, mas pode ser utilizado pelo setor privado, e o setor privado constrói algo que o setor público utilizará, que podem ser habitação, que pode ser também um equipamento social. Então, essa é a lógica de participação. Além disso, em grandes empreendimentos, como é o caso, por exemplo, até do aeroporto de Vitória da Conquista, a gente vai poder abrir para manifestação de interesse do setor privado, porque o setor privado propor também projetos em grandes locais. Então, alguns serão empreendimentos específicos, que serão alienados nessa forma de troca de patrimônio por patrimônio, e também vamos abrir por manifestação de interesse. Além disso, mesmo no setor de habitação social, a Secretaria de Habitação, junto com a Secretaria do PPI, que também será uma parceria importante nossa, também tem feito trabalhos de PPPs para a locação social, que também será um instrumento importante de participação do setor privado. Então, a nossa lógica é justamente fazer uma parceria com o setor privado de valorização do patrimônio, utilizando diversos tipos de instrumentos. E também terão casos, por exemplo, de portos, portos privados que podem ser em terreno da União. Então, a gente terá a participação do setor privado em diversas formas, mas talvez o mais inovador aqui é fortalecer essa prática de trocar patrimônio por patrimônio, e não simplesmente alienação, muitas vezes abaixo do valor de mercado, com perda de patrimônio da União. Mas é isso. Passar para o ministro Rui. Bom dia a todos. Parabenizar a ministra Estécia, a saudade do presidente Lula, e dizer que a lógica do programa é substituir aquele modelo antigo de somente fazer caixa, e muitas vezes a alienação se dava a preços questionáveis, porque pude estar em situações às vezes degradadas, esses prédios já vendidos a preços, ou esses imóveis a preços muito baixos. Então, é substituir essa lógica por uma lógica de garantir a função social do imóvel. Que esse imóvel tenha a capacidade de gerar emprego, tenha a capacidade de gerar moradia, de gerar e dar espaços para escolas, unidades de saúde, hospitais, e equipamentos urbanos. E nas grandes áreas, eles vão, com certeza, impactar de forma no desenvolvimento urbano de cada cidade. Qual a relação disso com o PAC? Primeiro, dentro do PAC está a modalidade de regularização fundiária. Nós temos em praticamente todas as capitais, áreas do governo federal, que foram ou estão ocupadas, mas que as pessoas nunca tiveram documento de propriedade. Então, com esse programa, nós queremos, em parceria com os municípios, os prefeitos e os governadores, e o sistema judicial também, os cartórios, fazer um grande mutirão de regularização fundiária desses imóveis, dando título de propriedade a essas pessoas que já moram há 20, 30 anos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma